Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, o vídeo de hoje é recebido do mês de abril. Vou compartilhar tudinho, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí bastante like, já se inscreve e vem comigo! Ó gente, a primeira caixinha é da Meseirana, vou abrir aqui, tá bom? Olha só que lindeza pra fazer mesa posta, gente! Então a empresa é Meseirana, vou deixar o Instagram passando aqui na tela, tá bom? E na descrição do vídeo também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então tem seis guardanapos, que lindo gente, ó, rosê, aí o guardanapo você coloca assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem várias maneiras de colocar, tá? Assim é a maneira mais fácil. Ó, que lindo, olha gente, nossa que lindo que fica! Olha, que lindeza, tem seis argolinhas também pra colocar nos guardanapos, nossa que coisa linda, gente! Olha como é linda a argolinha, que lindeza! Aí tem três suplá, ó, aí você coloca na base de MDF, então tem assim. Assim, assim, são três assim, gente, ó, eu achei bem legal que dá pra fazer uma pegada bem diferente, não fica todos parecidos, sabe? Então tem três assim e três assim, olha que bacana! Muito lindo, né? Ó, show de bola! Vai ficar linda a mesa posta, ó, que lindo! Aí tem uma cartinha aqui também. Bina, é com muito carinho que te enviou esse kit de mesa, de mesa, sua casa nova merece as coisas mais lindas. E foi pensando nisso que escolhi essas festas pra você. Estão mandando seis lugares para que você possa preparar uma mesa bem linda para você. É de Pereirão, Rainha do Orégano, Gu e a namorada. Só vota a namorada do Gu. Vocês são uma família exemplar, adivinem sua fé, humildade, permaneçam sempre assim. Beijo, Zana! Me segue no Insta, é arroba meserana, com certeza, bonita! E aí, com fé em Deus, né, Deus vai preparar uma namorada bem boazinha, né, que ama o Gu de verdade. E aí tem que esperar com paciência, né, que Deus prepara. Aí serve de conselho aí para as bonitas, para os bonitos, né, gente, que tá triste. Ai, será que Deus vai preparar uma namorada pra mim, uma futura namorada, um futuro esposo? Espera em Deus, tá bom? Deus tá preparando certinho pra você. Tá escolhendo o varão ao varô certinho pra você. Então tem que ter paciência. Gente, ó, vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? Gente, o próximo aqui, especialmente pra Sabrina Santos, vamos ver se tem a empresa. Deixa eu abrir aqui, tá, gente? Olha que lindo, veio embalagem de presente. É da empresa Coisas de Casinha, tá bom? Depois eu vou ler aqui a cartinha. Hum, tem cupom de desconto, bonita, ama. Ó, gente, vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá bom? Ó, ai, que graça. Que lindo, gente, ó, espátula de silicone, ó. Ideal para uso em produtos com antiaderente. Olha que linda, vermelha, com cabo de bambu, colher de silicone. Gente, muito linda, eu vou colocar até pra enfeitar lá nas minhas coisinhas de bambu, vai ficar lindo. Ó, escorredor. Ai, que legal, ó. Lindo esse escorredor, né, de coraçãozinho. Olha que bacana. Será que dá pra colocar ele dentro da lava-louça, gente, pra... Depois eu vou fazer o teste, pra poder lavar os talheres, né, que eu tô preferindo os corredores mesmo. Eu não gostei muito daquele comprido da lava-louça, não. Ai, que lindo! Nossa, que diferente! Ó, gente, uma espátula, tá vendo? Olha que bacana, aí aperta aqui. Ó, como que será que funciona isso aqui? Que legal! Que lindo! Forminha. Ah, forminha de... Forma de gelo com silicone, para 18 cubos de gelo. Ó, pra... Fazer gelinho de coração. Ai, que lindo! Dá pra fazer balinha também, gente, que faz balinha de gelatina. Nossa, fica bem bacana. Peraí, deixa eu abrir aqui, porque parece que aqui tá pesando. É muito bacana, eu já tive um pra colocar na geladeira. Aliás, você coloca, encaixa assim, ó, na prateleira, tá vendo? Quando eu fazer o vídeo de organização da geladeira, eu mostro pra vocês. Dá pra colocar ovos, dá pra colocar ó... Óleo. Dá pra colocar alho, ó... Morangos. O que que você quiser, ó... Tomatinho cereja, fica bem bacana e fica bem organizadinho na geladeira, ó. Nesse modelinho aqui, tá vendo, ó? Olha só que lindeza, ó. Dá pra juntar com o jogo vermelho que eu tenho. Né, gente? Fazer o molhinho aqui pra sala, aquele molhinho que eu já ensinei pra vocês. Pra mesa posta, olha que lindeza. Nossa, que linda de cerâmica. Vou ler aqui a cartinha. Oba! Sua caixinha cheia de fofuras, Coisas de Casinha, chegou. É um prazer fazer parte da sua casinha, através dos nossos produtos. Te escolhemos porque adoramos acompanhar o seu conteúdo e acreditamos que você também irá se identificar com as nossas fofurices. Somos um site, www.coisadecasinha.com.br que envia fofuras para todo o Brasil há quase sete anos. Olha, gente, que legal. E temos um preço físico para atendimento em Sorocaba. Nosso maior objetivo é que você realiza o sonho de ter sua casa do jeito que sempre quis e buscamos oferecer isso através de nossos produtos lindos, diferenciados e com valores super acessíveis. Cada caixinha é enviada com muito carinho, gratidão e respeito. Espero que você goste. Especialmente para suas lindas seguidoras. Mas vou disponibilizar um cupom de desconto especial para você oferecer a elas. É o cupom de desconto CASINHA DA SABRINA, tá? Tem 7% de desconto para compras acima de R$119,00. Que legal! Ela deixou aqui. Sabrina, curto muito o seu trabalho e estou acompanhando a reforma da sua casinha. Tá linda, vou amar ver a sua furice nelas. Beijos com carinho, Laís. Ai, gente, que lindo. Então, gente, você que gosta de fofuras para casa, tá bom? Corre lá na Coisas de Casinha. Tem muita coisa linda lá. Eu sigo eles no Instagram, gente. Muito lindo mesmo. Vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? Tem outra caixa aqui, ó. Vou abrir aqui. Gente, olha só que legal. É da Perdigão. Tá escrito assim. Sobrou um tempinho? Perto ou longe, ao vivo ou conectado, aproveite para comer junto com quem você ama. Perdigão. Amém a louça, né? Linda, vermelha. Peraí que eu vou abrir para ver o que tem aqui. É coisa gostosa para comer. Deixa eu ver. Essa caixa aqui, ó, é escrito. Comer junto tem sabor de perdigão. Deixa eu abrir aqui para ver. Será que é pizza? Ai, um prato! Que horror! Que lindo prato! O sabor de comer junto. Sorrisos, beijos, jantar e abraço. Ai, que lindo, gente. Ó, como é lindo o prato. Aí tem talher aqui também, ó. Juntos comer e sabor. Ó, tem um garfo, uma colher e uma faca. Tem mais coisa aqui, gente, ó. Ó, tem estrogonofe de frango perdigão. Ó, que delícia para fazer, ó. Rapidinho. Capricha nos acompanhamentos do seu prato. Tem, deixa eu ver o que é isso. Peito de frango com mandioquinha. É pronto para consumo. Só aquecer. Embalagem a vácuo esterilizado. Gente, que legal. Nossa, vai ser gostoso o peito de frango com mandioquinha. Aí tem coxa e sobrecoxa de frango com mostarda. Nossa, que da hora. Hum, feijoada. Olha, gente. Está aí de boa, com preguiça de fazer comida. Ó, comprei uma feijoada da perdigão. Só aquecer e comer. Que show. E tem um papel aqui. Peraí. Que tal uma comida saborosa e pronta em um minuto para te ajudar no dia a dia? A perdigão agora traz uma nova linha de pratos saborosos e práticos que já vem prontos para comer. A dispensa direto para a sua mesa. É só aquecer. Um produto fácil de guardar e preparar. Basta aquecer por um minuto. Você vai ter o tempo de sobra do seu dia a dia para fazer tudo o que gosta. Ai, que legal. Compartilhe com a sua experiência usando recebido o perdigão e marcando o perdigão. Lembrando para vocês que os produtos perdigão você encontra nos supermercados, tá, gente? Padarias. E aí eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? O site. Tem outra caixinha aqui, ó. Deixa eu ver de quem é. Deixa eu ver, deixa eu ver. É da Eusilaine. Deixa eu ver aqui. Ui. Um patocão. Mexe a cintura com o patocão. Dançando com o patocão. Passacão apareceu aqui, né, passacão? Passacão da mamãe. Tá bagunçando, né? Tava lá embaixo, só de boa. Tá uma chuvinha gostosa. Aí ela e a Mel são bem friorenta. Ela é pituca, né? Aí elas ficam lá na caminha. Boiocadas as duas. Os grudinhos. Gente, olha que graça. A coisa mais linda, ó. Amor. Nossa, dá para colocar para decorar a estante. Fica lindo, né? Que graça. Tem uma cartinha aqui também, tá, gente? Eu vou ler aqui. Ó. Olá, Bina. Tudo bom com você, bonita? Espero muito que sim. Minha linda, estou te enviando este mimo. Este item de decoração que quando eu a vi, eu achei a sua cara. E tenho certeza que você vai encontrar um lugar bem legal para colocar. Em algum lugar aí na sua bela casa. Bonita, eu também tenho um canal no YouTube. O nome do meu canal é Lada Elze. Lá mostro minha rotina com a minha família, meu esposo e minha filha de dois aninhos. Tem conteúdos como cama posta, mesa posta, dicas de decoração para o lar também, receitinhas, enfim. Gente, vou deixar então aqui, tá bom? O canal dela. Tem uma cartinha aqui, ó, bem legal. Vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá, tá bom? Aí comenta. Hashtag vim pela casinha da Sabrina. Muito lindo o presente. Amei. Com certeza eu vou colocar em algum lugar aqui da minha casa. Acho que eu vou colocar na sala, que é bem lindo. Próxima caixinha, gente, é da Mococa. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, gente, a caixinha está recheada, tá? Vou mostrar aqui para vocês, então. Ó, tem essa forma. Deixa eu tirar aqui o laço. Ó, que legal, gente. Tamanho bom. Aí tem leite condensado integral. Tem dois, ó, leite condensado integral. Tá vendo? Leite. Ah, aqui é mistura láctea, ó. De leite condensado. Mistura láctea condensada de soro de leite e gordura vegetal. Dois. E dois, creme de leite. Hum, gente, Mococa é tudo de bom. O Ed amou o brigadeiro que eu fiz com o leite condensado e a manteiga da Mococa. Nossa, ele falou, ai, irmão, uma delícia. Oi, Sabrina, tudo bem? Você sabia que existe o dia do pudim? Ele está chegando. Pois é, no dia 22 de maio é o dia desse amado doce brasileiro. E finalmente podemos compartilhar com você tudo o que preparamos para comemorar essa data mais do que especial. Que legal. Sabemos que você ama inovar nas receitas. Nós também. Ainda mais se tratando de doce e de pudim. A paixão nacional. Por isso, queremos te convidar para um desafio. Queremos aprender a fazer a sua receita favorita de pudim. Para dar aquele empurrãozinho. Kit pudim com o nosso ingrediente especial. A mistura láctea condensada. Perfeita para obter mais rendimento e economia na preparação de pudins. Olha, gente, que legal. Recheios, coberturas, tortas e mousses. E para dar mais cremosidade, sabor e economia, você pode utilizar a nossa mistura de creme de leite também. Que tal testar? Que show, gente. Ai, gostei. Ó, tem várias coisinhas aqui que pode ser pudim de pão, de café, de laranja, de chocolate, de coco, de banana, de nozes. Ai, quanto pudim. Você tem alguma receita diferente de pudim? Então, bora mostrar para a gente. Que legal, gente. Ah, vou fazer sim, gente. O pudim que eu compartilhar com vocês lá no Instagram. Tá bom? A receitinha de pudim. Lembrando para vocês que os produtos Mococa você encontra aí nos supermercados, né, gente? Tem um preço muito bom também e eu super indico para vocês. É tudo de bom. Ó, gente, que graça. Uma luvinha aqui, ó, para pegar o pudimzinho no forno. Lindo, né? Aqui Mococa e aqui a vaquinha, ó. Que show. A próxima, gente, é da Unijet, tá bom? Ó, vou abrir aqui. Gente, é um multi-triturador de alimentos elétrico. Lembra aquele que eu tenho de cordinha? Esse daqui é melhor ainda porque é elétrico. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que legal. Ó, vem o cabo USB, então, para você recarregar. Aí aqui, ó, a entrada, tá, ó, USB. Aí você coloca no carregador USB ou pode carregar no computador também. Aqui tem o botão, ó. Vou apertar que ele está carregado, ó. Ó, gente. Você pode triturar cebola, pode triturar tomate. Ai, gente, dá para triturar muita coisa aqui. Repolho, fica um vinagrete muito gostoso, bem trituradinho. Ó, tem a lâmina aqui, tá vendo? Que bacana, gente. Super diferente, né? Eu estou acostumada com aquele de cordinha. Esse daqui é elétrico, só apertar sem esforço, né? Que show. Então, eu vou ler aqui, ó. Olá, Sabrina. Agradecemos por nossa parceria e contamos com a sua ajuda para divulgar mais um lançamento da Unijet, o multitriturador de alimentos elétrico. Esperamos que você goste e compartilhe conosco algumas receitas que poderá fazer com o auxílio do novo triturador elétrico. Além disso, separamos o cupom de desconto para você compartilhar com as amigas, ok? Gente, o cupom Sabrina10. Carrega USB, lâminas duplas de aço inox removível, lâmina removível para limpeza, tritura alimentos de maneira mais rápida, fácil e segura e acompanha o cabo. Gente, que legal. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? O site, o Instagram e o cupom de desconto da Unijet, porque se você se interessou é só correr lá e comprar também. Próxima caixinha é da Luciana Lara. Vou abrir aqui. Olha, vem brujada. Ah, eu acho que eu já sei o que é isso aqui. A Luciana é da Praia Grande. Uma cidade aqui vizinha, muito linda, Praia Grande. Gente, eu vou abrir aqui para mostrar, tá? Ó, vai na embalagem de presente. Tá vendo, ó? A embalagem é maravilhosa. Vou guardar para quando tiver uma festa, eu colocar aqui dentro e dar o presente, né? Quem é dessas? Ah, minha cama, assim, embaixo do colchão é cheia de embalagem de presente. Olha só, que linda a caixa também, ó. Do Mickey e da Minnie. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Gente, então é da arte. É da arte em cada barrado. Mãe, você é minha rainha. Feliz dia das mães. Mãe, você é minha rainha. Aquele dia das mães é que é parecido, né? Esse aqui é para o dia das mães, gente. Deixa eu abrir aqui. Depois eu mostro esse. Eu vou mostrar o presente. Ó, que coisas mais lindas. Ó, para mim, né, gente? Porque eu sou mãe de pet. Eu não tenho bebezinho ainda, mas eu tenho minhas paçoquinhas, minha melzinha e minha pituquinha. Ó, mãe de pet. Deixa eu tirar aqui tudo aqui para mostrar. Pera aí. Vou te mostrar, olha só. Feliz dia das mães. Aí aqui, eu e a minha avó. Ó, que linda a foto. Aí está escrito assim. És grande mãe e uma super avó. Olha só que linda. Eu e a avó. Ó, vou dar para ela então. Aí olha só essa aqui. Que linda. Feliz dia das mães, ó. Está mostrando aí certinho? Está, né? Aqui, ó. Eu e a rainha do orégano e a mãe buitona. Ó, gente. Que lindo. Mãe, eu amo você. Ó. Coisa mais linda. E essa daqui, gente. Essa aqui eu estou apaixonada. Mãe de pet. Ó, está vendo? Mãe de pet. Gente, aí agora eu vou mostrar a foto. Ó. Eu, pintuca, empaçoca e mel. Eu e a sutuca. Lindo, né, gente? Ai, que coisa linda. A arte cada barrado faz muitas coisas, assim, personalizadas lindas, gente. Em específico, assim, canecas. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, tá bom? Para vocês irem lá, dar uma força. Gente, muito lindo, tá vendo? Ah, eu vou... Não, acho que eu não vou nem deixar para tomar café. Eu acho que eu vou colocar aqui no meu home office. Para eu lembrar sempre das bonecas. Tem a outra que ela me mandou. Está aqui no home office também. Vou deixar uma do lado da outra. Vai ficar cheia de caneca aqui para colocar a caneta. Minha mãe e minha avó vão amar. Tenho certeza. O ano passado ela mandou para o Pereirão, a do super pai. Nossa, meu pai ama aquela caneca. Só tomar café naquela caneca. E a caneca, quando esquenta, vai aparecendo lá. Super pai, ele ama. Gente, essa foto está muito linda. As duas fotos estão lindas, ó. Tem dois chaveirinhos, ó. Dia das mães. Aqui ele é assim. Deixa eu mostrar certinho. Ó. Aqui é um coraçãozinho. E tem esse aqui, ó. Mãe. E mãe, eu amo você. Que lindo. E uma bala, ó. Mãe de pet. Ai, que da hora. Linda essa bala, né? Ó. Aí tem assim, uma cartinha. Oi, Brina. Paz de Deus. Amém, bonita. Mais uma vez estou enviando os rimos para você. Espero que sua mamis e sua avó Barreto gostem muito. Preparei com muito carinho. Queria escutinho te abençoando e dando saúde e paz para a sua casinha nova. Amém, bonita. Um grande beijo. Para as bonitas que te acompanham, temos 10% de descontos. Para elas arrasarem. Obrigado pelo carinho de sempre. Arroba arte em cada barrado. O próximo é uma caixa muito pesada, gente, ó. É da Pérolas e Laços Artesanatos. A Sandra Baleiro. Gente, é uma bandeja. Olha só que linda espelhada. Vou abaixar aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, aqui tem essa parte aqui que abre. Aí tem essa florzinha aqui. Depois eu vou pedir para ela encaixar para mim. Tem que encaixar certinho aqui. Torcer um pouquinho, tá? Ó, gente. Que gracinha. Tá vendo? Ela encaixa aqui, ó. Aí, olha só. Que maravilha. Aqui em cima dá para colocar a Dutigusto com a Boboniere, com as balinhas. Aí você puxa a gavetinha aqui. Ó, gente. Porta cápsulas. Que maravilhoso, né? Lindo. E vai ficar bem bacana lá no meu cantinho do café novo. Nossa, não vejo a hora de colocar. Ó, gente. Dá para colocar muitas cápsulas. Aí você abre e pega a cápsula. Depois, ó. Só fechar. Lembra que eu falei para vocês que a minha bandeja do cantinho do café afundou o meio? Essa aqui chegou na hora certa e vai ficar lindo também, espelhado. Nossa. Ela é bem pesada e vai ficar maravilhoso quando encaixar a florzinha. Vou mostrar para vocês, tá bom? Depois, decorado no cantinho do café. E tem uma cartinha aqui, ó. Sabrina, parabéns. Você acaba de receber a sua bandeja porta cápsulas. Maravilhosa. Preparada. Com muito carinho e dedicação. Estou muito grata e feliz por você nos deixar fazer parte da decoração do seu lar. Que nossa parceria seja repleta de muito carinho, sucesso. E para fortalecermos ainda mais essa nossa parceria, que não é feita sozinha, estamos disponibilizando. Olha, gente, que legal. Para todas as bonitas e bonitos do seu canal, 10% de desconto. Na primeira compra de qualquer produto do nosso Instagram, arroba pérolas, underline elacosatesanato. Ou site, vou deixar aqui na descrição, conte sempre comigo. Sandra Baleiro. Gente, que lindo. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? É o Instagram, o site da Sandra. Outra coisa, se você gosta de bandejas com aromatizador, gente, tem uma mais linda que a outra. A minha bandeja que eu deixava na minha sala com aromatizador, todo mundo falava, Bina, que lindeza. Foi a Sandra que fez, gente. Tem cada bandeja linda com kit aromatizador para você colocar no banheiro, colocar no quarto, um mais linda que o outro, tá? Vai estar tudo aqui na descrição. Gente, o próximo que mandou foi a Erimar Lima. É de Paulinha, São Paulo. Ah, já sequei isso aqui. É uma legal, gente. Ó, deixa eu te mostrar. É toquinha, gente. Pra dormir, ó. Você coloca assim e vai dormir. É ótimo. Ó, tem essa pink. Ai, que lindo. Dorme bonita, né, com essa toquinha de cetim. E tem a rosê. A pink é pra mim, a rosê é pra minha mãe. Ó, que linda. Deixa eu colocar as duas pra vocês verem. Pera aí. Ó, que linda. Ó, regula aqui se tiver a cabeça pequenininha. Aí se tiver o cabeção, coloca aqui, ó. Da hora. Toca de cetim é maravilhoso, gente, pra você colocar pra dormir. Por quê? É bom pra não dar frizz no cabelo, tá bom? Então seu cabelo fica sempre alinhadinho. É, pra quem tem seborréia também, ajuda a não dar seborréia no cabelo. Gente, então é maravilhoso. Por quê? Mantenha o cabelo hidratado por mais tempo, tá bom? É, ajuda a não deixar com frizz. Às vezes você vai dormir com o cabelo mó bonito quando a corda tá cheia de frizz. Então a toquinha de cetim é ótima. Gera menos atrito entre os fios. Então quando você tá dormindo lá e se mexe a noite inteira aí, fica tudo embaraçado o cabelo, tá bom? Diminui a quebra também, porque não embaraça o cabelo. É bom pra quem tá em transição capilar. Por quê? Faz um day after, fica bem bonitinho o cabelo, não fica embaraçado, né gente? Aí você usa toquinha, aí os cachinhos ficam bem alinhadinhos, dá pra você usar os cachinhos por mais tempo. Então se você quer garantir a toquinha de cetim, vou deixar todos os contatos aqui na descrição, tá bom? Da Erin Marcinha. Gente, a próxima é da Raquel Oliveira, de Cubatão. Outra cidade aqui, pertinho de São Vicente. Deixa eu abrir a fruta pra vocês. Ó, veio nessa embalagem aqui, que é o Ilustra. Tá cheirosa a embalagem, cheia de perfume. Ó, gente, peraí, é uma pintura. Olha que graça, gente. Tá assim, sua pintura chegou. Peraí, deixa eu abrir tudo aqui pra mostrar pra vocês. Que coisa mais linda! Olha só, feito com muito amor. É uma pintura. Deixa eu abrir aqui, vocês vão babar quando eu mostrar. Que trabalho mais lindo! Ah, que lindo! Ó, gente, peraí, peraí, peraí. A minha foto favorita com a minha mãe. Sempre que tem dia especial, assim, dia das mães aniversárias, eu sempre posto essa foto, que eu amo. Ó, que coisa mais linda, gente. Ela que pintou. É um desenho, né, ó. Eu e a rainha do orégano. Nossa, como a gente tá bonita, ó. Ela até afinou mais no nariz, gente. Ó como eu fiquei bonita. Ó. Que lindeza. Nossa, o trabalho dela é espetacular. Ó. É um dom, né, gente? Um dom de Deus. Ó, você desenhar igualzinho a pessoa. Muito lindo, né? Olha só, igualzinho o cabelo da minha mãe. Nossa, igualzinho a foto. Perfeito. Coisa linda. Nunca desista das coisas que fazem você sorrir. Que é o ilustra. Ó. Sabrina, o dia das mães é uma data muito especial, onde podemos demonstrar todo o nosso carinho e amor. Pensando nisso, decidi te enviar essa pintura em aquarela, que transmite todo o sentimento de afeto que nós temos. Espero que goste. Ai, gente, eu amei. Que lindo. Eu vou colocar no porta-retrato. Bem bonito. Ó. Vai ficar muito lindo. Vou comprar um porta-retrato bem bonito. E aí vou dar pra minha mãe. Ela vai amar. Vai ficar lindo, né? Eu acho que eu tenho um porta-retrato grande aí que eu recebi. Aquele dourado, gente. Acho que vai ficar bem legal pra ela colocar na estante. Minha mãe ama colocar porta-retrato com foto na estante. Vai ficar lindo. E aí... Minha mãe vai amar esses recebidos, né, gente? Depois eu vou chamar ela aqui pra dar uns presentes pra ela, ó. Uma touca da hora, porque ela se mexe a noite inteira. Aí vai acordar bonitona. Não vai acordar toda despichada com o cabelo de fuá. Caneca da hora pra ela tomar o cafezinho dela de manhã com colágeno. Ela toma café com leite e depois toma o colágeno dela pra ela ficar sempre bonitona. E quando ela for pra sala, né, gente? Aí ela vai ver o porta-retrato lindo lá na estante. Eu e ela. Pintado lá, que a bonita fez. A obra de arte. Gente, próxima é da Novex. É beleza. Olha o tanto de creme que tem aqui. Isso aqui é uma caixa só, tá? Isso aqui eu já abri, porque eu já tava curiosa pra ver o que é. Aquele de cabelo pra lá não me esperar não. Vou olhar tudo que eu tô precisando de shampoo, né? Ó, gente. Então, é o Novex. Superfood, biomassa de banana e açúcar mascavo. Ele é remineração e brilho extraordinário, tá? Novex é muito bom e é resultado em 3 minutos. Vegano, não teste animais, é fórmula liberada, sem sulfato, parabéns, silicone e petrolatos. Então, nossa, que cheiro gostoso. Ai, que delícia. Tem cheiro de... daquele chiclete de banana. Ó, tem o shampoo e condicionador. Superfood. Ó, que legal. O Novex é bom, gente, que tem o preço acessível e deixa o cabelo bem bonito. Então, ó, o shampoo e condicionador. Aí tem o creme de hidratação. Ó, que legal. E o creme de pentear. Ó, que show. Eu tô usando o de colágeno, de pentear. Nossa, é maravilhoso. O cabelo fica bem bonito e ajuda a dar definição nos cachos. Eu gosto muito, gente. Super indico pra vocês. E lembrando pra vocês que os produtos Novex você encontra em perfumarias, supermercados, tá bom? Nas farmácias também, mas eu vou deixar tudo aqui na descrição. Próximo, gente. Balaco, balaco, tá? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, a caixinha tá recheada, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, tem muita coisa esse mês, ó. Tem o difusor de aromas de lavanda. Ó. Aí tem o spray aromatizador de chá verde. Nossa, é muito bom esse cheirinho de chá verde. Super calma no ambiente. Eu gosto muito de deixar assim no ambiente de trabalho. Porque fica aquele cheirinho bom. Aí abre a mente pra editar os vídeos. Gravar aqui pra vocês, né, gente? Tem água pra perfumada pra tecidos chá verde. Ó. E spray para ambientes chá verde. E tem mais coisas também, gente. Ó. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Ó. Vem tudo assim, bem embaladinho, tá vendo? Tudo certinho. Ah, sabonete líquido. É um sabonete líquido da Balacovar. Olha que graça, gente. Pra colocar dentro do difusor de aromas. Ó. Nossa, agora veio decoradinho. Coisa mais linda. Deixa eu ver se isso aqui põe assim. Nossa, fica lindo dentro do vidro. Ó. Ó, esse aqui é assim. Ó. Aí tem o sabonete líquido de chá verde. Também que é maravilhoso, gente. O cheiro. Super recomendo pra vocês. E aqui veio o gatilho, né? Pra colocar, ó. Pra espirrar. Show de bola. Vou ler aqui, tá, gente? Bina, cheiro de novidade. Criamos o aroma mais dedicado e suave. O chá verde especial Balacubaco. Tem perfume de natureza, dia chuvoso, que traz positividade, calma e tranquilidade para todos os ambientes. Nesse box tem água perfumada, que pode usar pra passar roupa. Água perfumada da Balacubaco é ótimo pra passar roupa, tá? Então, eu uso muito quando eu vou passar a roupa do serviço do Éder, porque é bem amassada, que é aquele tecido grosso que ele trabalha na área da elétrica. Quando a gente lava, a roupa fica toda amassada, né? Aí, o que que eu faço? Eu lavo, deixo ela estendida assim, né, no varal, no cabide. E depois, quando tá quase pra secar, eu espirro o Balacubaco e ajuda a desamassar, gente. 60%. Então, na hora de passar, facilita muito pra mim, porque é muito ruim de passar aquela roupa, porque é bem grossa. Então, eu gosto muito de usar pra passar roupa. O spray aromatizador, spray pra ambientes e sabonete líquido. Gente, cupom de 10%, tá? De desconto em todo o site, inclusive pra produtos e box promocionais, tá bom? Aí, tem outra caixinha aqui da Balacubaco também, ó. Tem também as varetinhas pretas. Nossa, eu acho linda essas varetinhas, gente. Um luxo, fica lindo. Deixa eu abrir outra caixinha aqui. Brina! Neste mês de maio, criamos a box para sua rainha, com amor. Todo perfeitinho para comemorar esse mês especial de Dia das Mães. Colocamos nele nossos aromas mais delicados e deliciosos, que fazem sucesso onde quer que passam. Gente, então tem 5, ó, itens fantásticos. Tem água perfumada pra tecido bambu, água perfumada pra tecido algodão, água perfumada pra tecido macadâmia, home chá spray branco, sabonete líquido para mãos, pimenta rosa. E pra quem quer ter uma caixa igualzinha a essa, tá bom, gente? Entra lá no site da Balacubaco e garante 10% de desconto, gente, tá bom? Pra presentear a sua rainha. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Nossa, minha mãe vai amar. Ó, todas as fragrâncias que eu falei aqui pra vocês, né, que eu li. Sabonete líquido de pimenta rosa, vai ficar lindo no banheiro dela. Ó, minha mãe ama sabonete líquido também pra colocar no banheiro. Aqui, ó, os gatilhos, tá, pra espirrar. Ó, tem mais aqui. Depois de tudo isso que eu falei pra vocês, né, que aí contou na história da rainha do orégano, aí depois ela vai arrumar a casa dela, né, porque vida de dona de casa, vai forrar a cama dela, bem bonita, e vai espirrar a Balacubaco lá, no lençol, tá bom, no ambiente, vai ficar tudo cheiroso. Gente, ó, veio com o papel de presente, tá? Então já vou colocar tudo aqui, ó, pra dar pra minha mãe. E aí, ó, o presentinho da minha mãe já tá montado, vai amar. Gente, o próximo é da Britânia. Ó, é o aspirador de pó, Dust Off, potência 1250 watts, 2 em 1, vertical ou portátil, com reservatório de 1 litro, alcance total de 5,5 metros e tecnologia EPA 100. Filtro extremamente eficaz, retém as impurezas, ácaros e poeiras, fornecendo o ar muito mais puro, gente. E aí tem o suporte pra acessórios, vou abrir pra vocês. Olha só, gente, que bacana, é ótimo aspirador vertical. E aí, como eu falei, esse cabo aqui sai, dá pra você aspirar o sofá, dá pra aspirar o carro. É maravilhoso, ó, então ele é assim, preto. Tem o vermelho também dele, tá bom? E aqui vem os bicos, ó, pra você colocar. Ó, que da hora. Show de bola, esse bico aqui é pra cantinho, você coloca e pega esse cantinho mais difícil. Esse aqui, ó, usa no sofá, estofado, cadeira, estofado, é ótimo. Muito bonita aqui a frente dele, né? Ó, aqui, desse jeito que tá montadinho, é pra usar vertical no chão, tá bom, gente? E se vocês estiverem escutando barulho aí de água, porque tá um toro aqui na minha cidade. Na cidade você está chovendo. Gente, quase a semana toda tava chovendo. Mas chuva é bênção, né, gente? Próxima caixinha, Betanin, do clube de blogueiras. Gosto muito, gente, de fazer parte desse clube. Vou abrir aqui pra mostrar tudo que tem esse mês de novidade. Tem esses paninhos de microfibra, é maravilhoso, gente, multiuso, de alta performance. Tá vendo, ó, então tem um rosa, um roxo e um verde. É maravilhoso pra colocar na pia também, pra você limpar a geladeira, fogão, não solta fiapos. Aí tem wipes, que eu gosto muito, né, gente, de wipes, limpeza 3 em 1. Limpa, perfuma e repele poeira. Esse daqui é pra multissuperfícies. Deixa eu tirar aqui. Tem o... Ah, esse aqui é maravilhoso. Limpeza concentrada de piso porcelanato, seca rápido, 1 litro. É maravilhoso, gente, pra limpar o porcelanato. Nossa, fica muito bom, não fica com manchas. Tem... Ah, esse aqui é o quê? Ah, que legal, gente, o espanador. Peraí. Que show! Ó, gente, o espanador. Ai, dá olha esse espanador. Ele 100% microfibra, retém mais pó e revela o brilho. Aí tem esse aqui, rolo adesivo max, pra tirar os pelinhos, tá, gente, da roupa. Quem tem animal de estimação sempre fica com o pelinho ali na roupa, né? Ele repele pelo e poeira. Do sofá também, tá bom? Varredora de mesa. Eu tenho uma amarela dessa aqui. É mó legal, gente. Ele é assim, ó. Caiu a migalha, aí você vai passando, aí vai varrendo, tipo limpando, né? Aí fica tudo aqui dentro as migalhas. Depois é só abrir e jogar no lixo. Muito bom. Tem o Noviça Sense, lavanda francesa, pra espirrar no ambiente. Olha que show! Esponja... Ah, esponja mágica é mó bom, gente, pra limpar parede, ó. Enoque, cerâmica, calçados. Use apenas água, sem nenhum produto químico. Nossa, é muito bom esponja mágica. Eu vou precisar muito, porque depois da obra, gente, a gente pintou a sala, mas sujou um pouquinho, sabe, gente? Aí eu vou passar a esponja mágica pra não precisar fazer a pintura de novo. Tem aqui esse Noviça Limpa Vidros. Ai, que legal! Olha, pra limpar vidro. Deixa eu abrir. Ai, que bacana! Esse aqui é o cabo, ó. Ó, que show, gente! Você põe aqui o produto, né, esfrega com a esponjinha, depois vem aqui com o rodinho e vai puxando, ó, pra limpar vidro. O cabo muito bom também, ó, de longo alcance. O enfeite também, ó, escrito casa, amor, família. Olha que coisa linda, de madeira. Deixa eu abrir pra mostrar. Olha que graça! Dá pra colocar na estante, dá pra colocar na mesinha, né, de centro, na mesinha de trabalho. Fica lindo, né? Ai, amei! Lembrando pra vocês que os produtos betanin você encontra nos supermercados, lojas de material de limpeza. Tem bastante produtos betanin também na Americanas, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá, gente? Essa caixa aqui é da Gillette, ela já está aberta, porque eu tava fazendo uma publi no Instagram. Quem me acompanha no Instagram já viu, né, eu abrindo aqui o press kit, mas eu vou mostrar aqui pra vocês no YouTube também. Então, é da promoção pronto pra vencer, tá bom? Vou abrir aqui pra mostrar. Garrafa térmica quente ou gelado, tá vendo? Gillette Clare Gel, Gillette Mac 3 Sensitive, Gillette Venus, ó, pra mulherada, né, gente? Gente, ótimo. E tem a blusa autografada, ó. Ó que legal, o autógrafo. Ó, gente, então, o autógrafo aqui na blusa é da Jaque, tem do Cami, tem do Falcão, tem do Oscar, tem do Fernando Fernandes, do Cafu e da Cris. Eles autograparam aqui a camiseta, ó, da Gillette. Show, né? Corre lá no meu Instagram, tá salvo, tá bom? No destaques, escrito Gillette. Lá você vai entender tudo sobre a promoção, gente. É muito bacana. Então, esses foram os recebidos do mês de abril. Sei que a gente já tá em maio, né, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aqui qual recebido você achou mais top. Deus abençoe a todas as empresas pelo carinho e pela confiança. Deus abençoe, viu, bonitas, também, por estarem pertinho de mim, porque vocês fazem parte de tudo isso também. Muitas beijocas. Fiquem com Deus e tchau!